Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Bem, esta área protegida e no Val da Ribeira, de Sobrete, observa a colónia de Grifos. O percurso prestes da Senhora da Lapa, com início na aldeia de Besteiros, passa pela Val da Ribeira do Sobrete, local ideal para observarmos o grifo. Neste val, as carpas quartzíticas abrigam uma pequena colónia de grifos. Logo pela manhã, é possível vê-los em voos circulares baixos sobre o vale a tentarem ganhar altitude. Faz este percurso leve binóculos e observa estas magníficas aves.